O movimento da água no solo pode ocorrer em qualquer uma de suas formas físicas, sendo sólida, líquida ou gasosa. Sendo mais específico, na fase líquida, esse movimento ocorre devido à diferença de potencial hidráulico, se movimentando no sentido de maior para menor potencial, a fim de reestabelecer o equilíbrio no sistema. Este potencial pode ser calculado a partir da seguinte fórmula. O potencial hidráulico é igual ao potencial total, que é igual ao potencial de pressão, mais o potencial matricial, mais o potencial gravitacional. Para facilitar o entendimento, essa fórmula pode ser simplificada, sendo potencial hidráulico igual a H mais Z, onde H é igual ao potencial de pressão, mais o potencial matricial, e Z é igual ao potencial gravitacional. Além disso, é possível também estimar este movimento da água no solo, com a equação de Darcy Buckingham, sendo ela densidade de fluxo igual a menos a condutividade hidráulica multiplicado pelo gradiente de potencial. A partir disso, é possível descrever este movimento de forma mais específica, podendo definir cada componente da equação. A densidade de fluxo é uma contabilização do volume de água que passa por um intervalo de tempo definido, e pode ser descrito pela seguinte equação. A densidade de fluxo é igual ao volume dividido pela área de seção transversal multiplicada pelo tempo. É possível também descobrir a velocidade real da água. Vale lembrar que, apesar de utilizar as mesmas dimensões que foram usadas para definir o fluxo, a velocidade real é diferente, pois utiliza também a porosidade do solo para ser definida. A fórmula utilizada para calcular a velocidade real da água em solos saturados é a seguinte. Velocidade é igual ao fluxo dividido pela porosidade total do solo. E para o cálculo da velocidade em solos não saturados, se utiliza a seguinte fórmula. Velocidade é igual ao fluxo dividido pela umidade volumétrica. Outro fator muito importante é a tortuosidade do meio, podendo ser descrita por esta equação. A tortuosidade é igual à distância real percorrida dividido pela distância em linha reta, elevado ao quadrado. Outra componente da equação de Darcy-Buckinham é o gradiente de potencial, este que pode ser descrito pela seguinte equação. Gradiente de potencial é igual ao somatório das componentes vetoriais x, y e z. E, por fim, temos a condutividade hidráulica, que pode ser descrita pela seguinte equação. Condutividade hidráulica é igual à densidade de fluxo dividido pelo gradiente de potencial em x. As medidas da condutividade hidráulica podem ser obtidas através de métodos de laboratório e de campo. Os métodos de laboratório consistem apenas em medir a condutividade do solo saturado, e para isso existem duas formas de se calcular esta condutividade. Podem ser por meio de permeâmetros de carga constante, estes que são mais adequados para medir valores de condutividade maiores do que 2 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros por segundo. Este método consiste na própria experiência realizada por Darcy, e pode ser estimado com a seguinte fórmula. Condutividade hidráulica é igual ao volume de água coletado multiplicado pelo comprimento da amostra, dividido pela área de seção transversal da amostra, e multiplicado pelo tempo, que multiplica o potencial de pressão mais o comprimento da amostra. Outro método de laboratório é utilizando o permeâmetro de carga variável, que é o método mais adequado para valores de condutividade menores que 2 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros por segundo, sendo a seguinte equação. Condutividade hidráulica é igual à área de seção transversal do tubo vezes o comprimento da amostra, dividido pela área de seção transversal da coluna de solo, vezes a variação do tempo, multiplicado pelo ln do potencial hidráulico 1, dividido pelo potencial hidráulico 2. Como explicado anteriormente, estes métodos somente medem a condutividade para solos saturados. Portanto, para fazer a medida de solos não saturados, é necessário fazer um ajuste na função. Este ajuste pode ser de forma direta, onde se determina pares de valores para condutividade e umidade volumétrica, empregando métodos de laboratório ou campo, e posteriormente ajustando diretamente a uma função que represente bem o fenômeno. Equações exponenciais são bons modelos para representar valores de condutividade em função da umidade volumétrica, portanto, podemos utilizar a seguinte equação. Condutividade hidráulica é igual a A vezes o exponencial de B, multiplicado pela variação da umidade volumétrica e a umidade volumétrica de saturação. Para encontrar os coeficientes A e B, é necessário fazer a linearização da função, aplicando logaritmos naturais, ficando da seguinte forma. ln da condutividade hidráulica é igual a ln de A mais B, multiplicado pela variação da umidade volumétrica e umidade volumétrica de saturação. Simplesmente fazendo uma substituição dos valores encontrados, temos a seguinte equação exponencial linearizada. y é igual a A₀ mais A₁ vezes x, onde y é o ln da condutividade hidráulica em função da umidade volumétrica, o A₀ é o ln de A, A₁ é B e x é a variação entre a umidade volumétrica e a umidade volumétrica de saturação. Para realizar as análises de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados, podemos estimar os valores de A₀ e A₁ com as seguintes fórmulas. Desta forma, podemos calcular de maneira direta a condutividade hidráulica para o solo não saturado. Mas existem também as maneiras indiretas, que podem ser estimadas com a seguinte fórmula. E desta forma, é possível calcular de maneira indireta a condutividade hidráulica para o solo não saturado. Fórmulações Fórmulações Obrigado.